Olá, são 12 horas e 20 minutos, uma boa tarde pra você. Olha aí a sirene do agora, né? Sirene do agora, quando toca, tem informação de polícia. A gente vai trazer essa notícia aqui, ó. Que ontem, ontem à tarde, foi apresentado um grupo de mulheres criminosas. Elas foram presas através de investigações da polícia civil. Elas atuavam no centro da cidade, roubando lojas de departamento. E sabe o que elas roubavam? Elas roubavam calcinhas, peças íntimas. Foram seis mulheres, quatro delas estão presas e foram apresentadas aqui, ó. A gente vai conferir aqui os detalhes no agora. A polícia conseguiu chegar às suspeitas após imagem de câmera de segurança da loja mostrarem toda a ação do grupo. Elas agiam sempre da mesma maneira. Umas distraíam as vendedoras, enquanto as outras roubavam as peças. Elas vendiam as calcinhas de porta em porta. Antes de apresentarmos isso à imprensa, a equipe de investigação tomou cuidado de analisar o comportamento delas e fazer uma triagem no nosso sistema de segurança público, no SISP, comparando. E nós percebemos que elas agiam com as mesmas pessoas. Ou seja, ora eram três delas e se repetiam os nomes. O grupo já vinha agindo na cidade há algum tempo. Este último roubo foi tudo filmado pelo sistema de segurança da loja. Em menos de cinco minutos, foram levados cerca de 4 mil reais em produtos. Célia Miriam Rossi Brasil, de 46 anos, a filha dela, Aldeice Cristina Rossi, do nascimento, de 26 anos, Suzane Cruz da Costa, 19 anos, e Regina Vilena Marinho, de 26 anos. Além das quatro suspeitas apresentadas, outras duas estão foragidas. Rossi Cléia Almeida da Cruz, essa de camisa de estrada, e Márcia Raquel Malheiro da Costa. Elas serão indiciadas por furto qualificado e associação criminosa. E vão para o Centro de Detenção Provisória Feminino. Olha só, eu fui acompanhar a coletiva, a apresentação das quatro que foram presas aí na Delegacia Geral. E ali, conversando com elas, elas falaram também que devido a essa crise que se instalou no país, né? Crise política, econômica, elas faziam isso para sobreviver. Olha só que absurdo a gente ouve da boca das pessoas que são envolvidas em crimes, né? Principalmente em crime, esse tipo de crime aí, crime de roubo. Essa imagem aí é da loja que foi roubada, né? A loja de peças íntimas e que elas agiram lá. Olha só como elas faziam. Enquanto uma turma, um grupo, uma parte do grupo ia lá com as vendedoras, né? Conversava, dizia que queria uma peça, que queria experimentar, queria saber o preço. Por isso, outras que estavam por ali, que não pediam informação, né? Viam que as vendedoras estavam distraídas, começavam a botar as peças dentro das bolsas, das sacolas. E ali, meus amigos, olha, só nessa loja aí, que foi o alvo do grupo, elas levaram cerca de 4 mil reais em roupas, em peças íntimas, em calcinhas, né? Isso em menos de 5 minutos, segundo o delegado, que foi feito o depoimento para ele, né? A presença do delegado, e elas confessaram isso para o delegado, dizendo que em menos de 5 minutos elas fizeram, levaram essa quantidade de produtos estimado nesse valor aí de 4 mil reais. Esse grupo já agia em outros pontos da cidade, né? Está aí as 4 mulheres sendo apresentadas, essa senhora aí também, mãe dessa outra jovem, né? Olha só, mãe e filha dando exemplo, um mau exemplo, dando um mau exemplo. Essa primeira aí, a Rosiane, ela não tinha o mandato de prisão, mas ela já tinha boletim de ocorrência em outras delegacias, segundo o delegado. As duas foragidas estão aí sendo procuradas em breve, a polícia já tem pistas aonde elas estão, em breve serão apresentadas também em coletivas. Péssimo exemplo dessas mulheres aí querendo empreender, como eu falo, né? Empreender para o lado do mal, não é empreender para o lado do bem, aonde vão alimentar pessoas, aonde vão servir de exemplos para as pessoas que querem sobreviver nesse momento de crise. Não, ela está dando um péssimo exemplo aí, um exemplo de empreendedorismo, empreendedorismo do mal. Não siga esse exemplo, porque você vai ser o exemplo igualmente a elas. Vão para a cadeia, que é isso, para onde elas vão agora com o desfecho desse crime que foi desvendado. São 12 horas e 25 minutos. Vamos viajar para a ilha Tupinabarana? Vamos ver como é que está o clima lá em Parintins? Quais são as notícias do nosso repórter e apresentador do Agora Parintins, Tadeu de Souza? Aqui, ó, venha comigo aqui na tela do Agora. Alô, amigos do programa da comunidade, o nosso destaque de Parintins é policial. Esses dois foram presos na tarde de ontem, realizando assaltos na zona leste da cidade. Na tela do Agora. A polícia militar prendeu na tarde de ontem em Parintins os jovens Vitor Silva Mesquita, 20 anos, e Romualdo Faria dos Santos, 19 anos. Eles haviam assaltado uma jovem no momento passava uma viatura da PM, que iniciou a perseguição aos dois. Para parar os jovens que estavam em fuga, um policial fez um disparo e acertou o pneu do veículo. E nas alturas da rua 4, próximo ao Luz do Saber, nos deparamos com esses dois elementos, dois suspeitos. Fizemos acompanhamento deles, empreenderam fuga, e essa fuga deu-se até a rua 3, ali próximo ao Mercadinho Jean. E como eles não paravam, e com a viatura acionada a sirene, e mesmo assim eles não paravam. Então foi preciso o colega fazer um disparo, um disparo técnico que acertou o pneu do veículo, justamente para eles pararem. Nesse momento eles caíram da motocicleta, fizemos o procedimento, abordagem revista, e foram encontrados alguns celulares com os mesmos, que vai ser averiguada a procedência desses celulares aqui na delegacia. E já confessaram que um dos celulares é produto de roubo. Pois é, e hoje já foi definido, Márcia e Walter, quem vai comandar a Operação Festival. Será, pela primeira vez, o próprio comandante da PM de Parintins. Será o Tenente-Coronel Valadares Júnior, é o comandante da Operação Festival. E ele vai estar amanhã aqui conosco, falando um pouco sobre como vai ser essa operação. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu. Boa tarde para você, boa tarde a todos aí de Parintins. Olha aí esse grupo aí, também outro grupo do mal aí, sendo preso em Parintins. E agora, com a primeira vez do comandante aí do Valadares, que vai assumir aí a segurança no festival, se acontecer isso de novo, olha só, ele já está sabendo quem são as figuras aí, né? Ó, são 12 horas e 27 minutos. 27 minutos, a gente vai para um break. Sabe o que é o Snapchat, né? Você já deu uma olhadinha no Snapchat aqui do programa Agora? É programa Agora. O Snapchat, programa Agora. E olha só o nosso Snapchat que acontece nos bastidores. e nos bastidores aqui do Agora. É assim, ó. Então, confere aqui na nossa tela aqui. Hoje, nossa querida e amada estagiária Monique está sem computador. Ela está marginalizada! Expulsaram-na! Hoje, nossa editora veio em clima de frio. Olha só como ela está linda. E hoje diz que vai ter uma matéria sobre roubo de calcinha. Pode ir uma coisa dessa? Ingrid, cadê a caneta que eu te pedi? Ingrid, que calcinha é essa? Também é lara de calcinha? Eu estou lá do carro, né? Eu estou lá do carro. Você quer conhecer mais um Cabeça das Bagunças com a Márcia? Olha esse ser aqui atrás, Gisielo. Ele é o cara. O Ricardinho ali. O Ricardinho ali, cadê? Cadê? Ele se escondeu naquela hora, mas está aqui. Deu um alô para a galera. Eita, essa é a turma boa, a turma animada aqui do programa agora. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto